Eeeh fosf oor Eeeh Eeeh Fodeu desse camp de bagulha não Melody é sua beat Puta chama E aí Eu não confrei me deu Muito com esse seu pai foi P.E. Pé Paz Ainda muito assainhada fazendo de tudo pra entrar na BN Não maiocraturas sem Ponte pra passar no teste vai viver em frente Eu sou sujo na train que quero Mano Tropa Desculpa pelo vídeo ruim aí, tá ligado? É porque, tipo, mano Eu peguei o iPhone faz, tipo, uma semana Tá ligado? E agora Que eu tô ficando bom, tô fazendo Um highlight bom pra vocês aí, tá ligado? E é isso, mano, eu vou ficar melhor, tá ligado? Prometo trazer mais Vídeos melhores aí pra vocês Desculpa pelo vídeo ruim aí